Eterno Evaldo Alves O que já foi transitando em julgada Isso é covardia É covardia Vocês não moraram não Eu estou aqui, meu pé está ferido E andando em casa em casa Tentando explicar o povo É a nossa situação Eu já tive o começo de infarto Mas se eu tiver com ele Eu morro lutando Eu morro lutando por esse povo Porque é muita covardia É muita covardia Porque desde 2010 nós viemos lutando por isso Desde 99 Chega o momento de aprovar o projeto E ele é retirado Isso é covardia, minha gente É manipulação É marionetes Tem marionetes aqui dentro dessa casa Tem marionetes Tem marionetes sendo manipulados Eu não vou dizer nome não Porque eu tenho uma vida Eu tenho outro filho para criar Mas quem tem marionetes tem Eterno é Valdo Alves Tchau